Música Canto, flores ao Pai Canto, flores ao Pai A Ele, flores e glória A Ele, flores e glória Canto, flores ao Pai Canto, flores ao Pai A Ele, flores e glória A Ele, flores e glória Canto, flores ao Espírito Canto, flores ao Espírito A Ele, flores e glória A Ele, flores e glória Canto, 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 flores e glória